E não adianta tentar Ou mesmo imitar Porque eu faço isso por amor E não por hobby É porque eu amo o que eu faço Naná É muito tempo nessa cena, irmão Já não dá É pra fingir que eu simples hobby Usa a meu coração E mais alguma coisa Desde puto mesmo foco Objetivo é fazer a história Desde 2006 Hoje, vinte e poucos anos Dream me love, moro e vejo Da epidermo até o tutano Inspiro os putos do moqueiro Porque o tempo inteiro Não existe meio termo E não me desespero Pois é só que eu quero Passo a passo e chego Eu mato rap gamer Eu mato rap gamer This order leva E uma caneta E uma caneta É porque eu amo o que eu faço E não adianta tentar Ou mesmo imitar Porque eu faço isso por amor E não por hobby É porque eu amo o que eu faço E não por hobby É porque eu amo o que eu faço Desde 2010 a fazer cena que eu mais curto Work atrás do work Eu sou muito cantro Que eu preço esputos Pelo que eu tenho feito Só ganhei estatuto E o saber ouvir Me tornou sim um rapper Mas astuto Quando comecei Pra todos eu era ninguém Agora pra muitos Eu consto na sua lista Do top 10 São tantos tiros Com a caneta E me tornei num pro Barreiras foram rompidas Então respeita bro Tem que se ver os meus felas Que me dão um pilhão De ter que eu vou Então não critica Tu pus esto De onde eu pus amor Até já dizes Que lambi botas Desces cotas E pus notas Fiz pa todas Pra ter nome Que tenho hoje E enquanto boicotas Faço rotas Traço metas Pro futuro Para um dia Comer do meu próprio suor Depois das malas feitas Me tornei o alfa da si De love Atrás de love Que pus nisso Queres mais o que? GZ É porque eu amo Que eu faço Me Don't ask me why É porque eu amo Que eu faço Me É o alfa Depois das malas feitas Agora to be fly Sou a foda Street Que te bloom Um É camis É porque eu amo Que eu faço Me E não adianta tentar O mesmo imitar Porque eu faço isso Por amor E não por hobby É porque eu amo Que eu faço Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo